Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha. Trago o vídeo pra vocês de uma resenhazinha, de um produtinho que eu demorei pra trazer. Já tem mais de uns sete meses que eu comprei e eu coloquei ela simplesmente no banheiro e esqueci, gente! Esqueci de trazer resenha pra vocês. E qual é o produtinho da vez? É este daqui, Coco Nutrição da Vini Lady. Gente, nunca tinha visto essa marca na minha vida, tá? Olhei no mercado, vi esse pote, esse pote não, vi essa hidratação em sachê, ainda pensei comigo. Gente, será que é pra cabelo mesmo? Olhei, li, vi que era, resolvi trazer pra vocês, tá? Quanto foi que eu paguei nesse sachê de 700 gramas? R$ 8,99 nessa base, tá? Nunca tinha visto essa hidratação em longe nenhuma de cosméticos, mas achei no mercadinho aqui, aonde estou morando, que vocês sabem que é no interior. Mas antes a gente fala um pouquinho sobre esta nutri-reconstrução. Já dê like nesse vídeo, já se inscreveu nesse canal, ativa esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. Se você não tá recebendo notificações dos vídeos, desinscreve, se inscreve de novo, aperta lá e o sininho vai em todos que você vai voltar a receber as notificações dos vídeos, certo? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre esta belezinha. Como eu falei a vocês, eu comprei em mercado, eu nunca tinha visto hidratação nessa embalagem, geralmente era ene, né? Que a gente compra em sachê, mas hidratação com essa embalagem, eu vou pegar lípio e floc. Começar. Voltando. Hidratação nessa embalagem, eu nunca tinha visto, né? Embaixo em sachê. E eu fiquei assim, meia curiosa. Vou levar pra ver se dá certo, se dá certo. A gente grava vídeo aí e traz para as meninas novidade. Gente, já tem mais ou menos sete meses que eu comprei esta nutrição. E eu deixei ela aqui. Eu só fiz mesmo cortar esta parte aqui. E quando eu uso, eu viro e coloco um pregador aqui assim, tá? Ah, Lili, por que você não colocou nenhum pote? Porque eu não tenho nenhum pote aqui vazio e eu realmente não estava afim, tá? Resolvi deixar aqui. Bom, a embalagem me diz que ela rende 29 aplicações. É uma nutrição de 700 gramas, tá? Ela fala aqui também que ela é uma reposição econômica para pote. Então, é aquele sachêzinho que você compra para repor a sua hidratação que você gosta. Se todos fizerem assim, a gente vai amar, né? Como eu falei a vocês, eu paguei R$8,99, R$9,00 nessa belezura. E eu comprei no mercado, né? Fica aí a dica para os fabricantes de hidratações. Coloquem sachê, tá? Que aí a gente aproveita o pote que está vazio. Não fico. Não enchemos a casa de pote e salvamos o meio ambiente. Olha que ideia legal, né? A sacada aqui foi beleza. Bom, eu lavei o meu cabelo, gente. Eu fiz hidratação essa semana, né? Eu uso ela a cada 15 dias. Ai, mas é nutrição. Ela contém queratina. Então, quem me acompanha sabe que queratina eu só uso a cada 15 dias. Ou uma vez no mês que eu deixo tudo isso na minha etapa de reconstrução. Tudo que contém queratina vai para reconstrução. Pode ser nutrição, hidratação. Se ela contém queratina, ela vai para minha etapa de reconstrução. Tá? Levem isso para a vida. Porque, gente, queratina demais no cabelo pode dar queda, pode dar quebra. Eu estou com o cabelo no olho que está me incomodando do que vocês nem imaginam. É, meus vídeos é assim mesmo. Eu tenho que parar para falar a vocês o que está acontecendo. Gente, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu levo isso para a vida. Queratina fica na etapa de reconstrução. Ela fala aqui que ela contém óleo de coco e queratina. Ela é para cabelos nutridos e restaurados. Nutrição profunda. Para cabelos secos, fracos e danificados. O pH dela é 4. Ela é um crime de tratamento. E ela fala que é uma coco nutrição. Lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água na toalha, tá? E vim com a hidratação, coloquei no potinho e vim passando mecha a mecha nos fios. Eu deixei essa hidratação agir no meu cabelo por aproximadamente 10 minutinhos. E o resultado é sensacional. Da primeira vez que eu usei, eu achei que ela não é uma hidratação desembaraçante. Realmente, ela não é tão desembaraçante assim. Eu achei que ia dar shabu. Eu achei que não ia dar nada. Mas, quando o cabelo secou, é a que a gente vê a maciez do cabelo, o brilho que ela dá, a nutrição que ela dá nos fios é sensacional. Logo no enxágue, você vai sentir já o seu cabelo desmaiar na mão, tá? Então, a primeira impressão sempre não é a que fica. Então, a gente testa mais vezes para ter certeza do que a gente vem falar, tá? Gente, super econômica, preço super acessivo. Gostei muito. Eu nunca tinha ouvido falar da marca, né? A Vida Light. Fui procurar no Instagram. Tem vários produtos legais. Só que é o seguinte. É um pouco difícil de achar. Esse daqui foi um achado, realmente. Porque eu nunca vi da marca produtos nenhum. E quando eu fui olhar no Instagram deles, tem algumas coisas ali que estão me interessando. Mas eu vou ter que pedir pela internet porque não acha em mercado. Isso aqui realmente foi um achado. E o engraçado, eu achei no mercado daqui do interior. Em Salvador, já procurei em tudo que é buraco. Não achei dessa linha de nutrição, tá? Gosto muito de usar óleo de coco nos cabelos. Inclusive na hidratação porque dá um resultado maravilhoso. O meu cabelo agradece isso aí, tá? Eu tenho bastante resultado bom com óleo de coco. Às vezes dá um pouquinho de xabu, mas às vezes dá certo, sim. E essa aqui me surpreendeu, tá? Ela tem uma alta consistência, máxima hidratação, ótimo rendimento, aplicações. E ela é sem sal, tá? E é uma hidratação. Então serve para todos os tipos de cabelo. Inclusive cabelos enezados. Antes que vocês me perguntem, tá? Porque ela é uma hidratação. Não contei química. Eu achei que meu cabelo ficou bem maleável, bem lisinho. Lisinho que eu falo assim. Ela ajudou a alinhar mais ainda os meus fios. Olha o brilho que ela dá no cabelo. Olha a leveza. E como é uma reconstrução, eu sempre uso a prancha quando é reconstrução. Tá, meninas? Quando não é, não precisa. Então tá aqui meu cabelo. Eu lavei o cabelo ontem e coloquei na touca. E olha o brilho que tá, o balanço e a leveza. Não deixa o cabelo pesado. Quando você vai passando, você sente aquela sensação de um cabelo bem pesado, mas não fica. Eu tô com esse cabelo aqui rebelde. Mas não fica aquele cabelo pesado depois que você tira totalmente a hidratação. Eu sempre condiciono o meu cabelo antes de escovar. Pra finalizar, retirar a hidratação, condiciono e finalizo do meu jeitinho. Vocês podem finalizar do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Então tá aqui mais uma dica pra vocês, tá? Coco Nutrição da Vini Lady, certo? E até o próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça aí de dar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Bye, bye. Fique com Deus que eu fui. Fique com Deus que eu fui.